Agora, chegamos na parte do jogo onde eu acredito que por 95% do que a gente vai fazer, não vai ter mais risco de eu me perder, mas eu vou reservar esse 5% de possibilidade para alguma coisa mais. Mas, enfim, é, o avião dos Guardiões está sob ataque e eu tenho que salvar todo mundo aos poucos igual 0-1 ou o quê? A resposta é, ok, eu tenho que salvar todo mundo um por um, porque, sei lá, a gente realmente pensa que isso aqui é um tipo de missão interessante. O que é extremamente bizarro, mas ok, né? Vamos lá, simplesmente, entrando em portas, a atividade favorita de todo mundo, entrar em portas. Talvez eu tenha que falar, não, 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 vamos falar com a Prairie primeiro, porque, é, é, ok. Ah, certo, com a situação, tá ruim, etc, e agora a gente vai ser invadido. Ok, tudo bem, eu compreendo. Ok, blá blá blá, etc, ajude a manter o lugar seguro. E agora, yeah, eu acho que, na verdade, tentar proteger pessoas em portas não é algo aqui, tipo, só tem esse lugar aqui onde vai ter um ataque em massa de um monte de aviões e, yeah, ok. Ok, isso é simplesmente um minigame aqui, ok. Realmente, ok, isso não está indo bem, de maneira alguma. E eu absolutamente poderia ter feito isso funcionar muito melhor aqui. Oh yeah, isso está funcionando tão completamente bem, vocês nem conseguem acreditar. Ok, quer saber? Tudo, tudo bem. Oh yeah, eu tenho que me lembrar que, tipo, não tem dano de contato nisso aqui, então posso simplesmente ser uma Beyblade ali e isso vai resolver todos os meus problemas. Ou, alternativamente, quer saber? Eu acho que isso aqui é um momento para o Model FX fazer alguma coisa, tipo, simplesmente spamear tiros em linha reta. Isso parece produtivo, estranho que você não pode pular a cutscene aqui, a propósito, de fato, realmente estranho, mas, yeah, simplesmente... Oh, meu Deus! Yeah, isso absolutamente valeu a pena. Oh, ho, ho, ho! Yeah, Model FX, absolutamente bom aqui. Eu vou levar um dano aqui, mas estou nem aí, estou nem aí. A estratégia do DPS absolutamente é uma estratégia válida. Que poderia ter funcionado melhor se eu não levasse com a cara, mas... Yeah, olha só! É assim que você resolve isso. Eu, provavelmente, também vou ter acesso em qualquer momento aqui à sala de salvar para me recuperar e pegar vidas que eu tinha perdido de volta, mas tudo bem. Hey, por que você simplesmente ficou parada enquanto a cutscene acontecia? Eu não estou vendo nenhum esforço. Oh, ok, eu acho que ela simplesmente estava longe demais. É, eu sei, é Prometheus e Pandora que estão invadindo, sem dúvida alguma, mas... Olha, eu acho que ela podia, pelo menos, sei lá, atirar. É, isso não ia fazer muita coisa, eles acabaram saindo bem rápido. Ei, olha, inimigos que aparecem aqui. Eu sabia que, eventualmente, em algum momento, a gente veria inimigos aqui, mas é o momento agora. Oh, eu não posso entrar na sala de dados. Arbitrariamente, mas... Ok, tudo bem. Arbitrário ou não, é como as coisas estão funcionando. Eu ganho alguma coisa tentando salvar reféns aqui? Não, simplesmente não posso entrar. Honestamente, esses inimigos aqui provavelmente não têm poder de fogo suficiente para simplesmente sair. Oh, qual é? Eu ia simplesmente dizer... Uau, uau, aquilo realmente não parece com o tipo de coisa que oferece muito risco. Então, o inimigo simplesmente aparece ali do outro lado, completamente interceptando o meu salto. E há quantas vezes eu tenho aqui? Somente uma, então... E é, definitivamente, uma situação de Itex. E é, nesse caso, eu acho que é sempre, tipo, sábio você atirar antes de qualquer coisa ali. E agora, a gente vai enfrentar somente a Pandora, se eu não me engano. Ok, eles estão aqui para destruir os reatores, eu acho. Mas tudo bem, a gente está aqui. Quanto que a Prey for para cá, exatamente? Boa pergunta, mas... Tudo bem. Eles eram aqui para acabar com os Guardiões. Eles falam alguma coisa sobre o jogo, que é a parte mais estúpida. Na verdade, você luta contra o Prometheus aqui. Como é que eu me confundi sobre isso? Boa pergunta, mas... Eu vagamente me lembro de ter lembrado da maioria de como... Oh, os ataques dele funcionam, então... Ah, qual é? Yeah. Não significa... Ok, yeah. Não, sério? Eu pensei que eu teria deseado dele ali. Evidentemente, não. Ok, você tem que... Quero saber? É um pouquinho mais difícil do que... Eu sou burro. Eu sou muito, muito, muito burro. A burrice é tremenda, sem dúvida alguma. Por que eu estou aqui? Mega Minzy X, pelo amor de Deus. Tipo, por que retry é, tipo, objetivamente, pior do que qualquer outra opção? Eu não sei, porque, tipo, isso reverteu o nosso progresso para antes mesmo de eu me teleportar aqui. Tipo, como você executa algo assim? Enfim, eu não tenho a menor ideia, mas definitivamente foi o que foi executado ali, mas tudo bem. Isso aqui vai ser bem mais rápido agora que eu me lembro exatamente do que eu estou fazendo. Ah, yeah. Novamente, não sei se é a melhor ideia do mundo de usar o Motherfax, mas é o que eu vou fazer aqui. Tipo, simplesmente, pelo menos um pouquinho de overdrive que eu tenho ali já vai ser um grande auxílio. Mas, é, uma coisa que eu devo mencionar também é que, sim, dá para você lutar contra todos os Sudoroids para você conseguir vitórias melhores e fazer upgrades nos Live Metals. Mas, tipo, não é garantia de nada, sem dúvida alguma. Ok, então. Está na hora de Beyblade. Isso funciona realmente bem. Nem tanto... Ah, honestamente, eu acho que isso aqui simplesmente tem mais hitstamp do que o normal. Como o Raios aquilo não colidiu com os inimigos ali? Boa pergunta. Ou, quando você solta um botão de tiro carregado enquanto hitstamp está acontecendo, simplesmente não funciona, o que absolutamente não é algo legal para ninguém. Mas, tudo bem, acredito que eu posso recuperar tudo aqui, simplesmente, se eu farmar inimigos. Farmar inimigos, naturalmente, não é algo legal de se fazer. Mas, tipo, um pouquinho do vai e vem não machuca ninguém. Absolutamente machuca. Do que eu estou falando, eu não sei. Mas, é, que tal não cair no buraco de uma maneira idiota? Pois é, não é verdade? Ah, eu quase cometi o mesmo erro que eu tinha cometido antes. Ah! Eu disse enquanto estava falando sobre não fazer nada idiota. Ok, o ataque ali das chamas nos quatro cantos é realmente uma situação complicada. Vou te contar. Ok, o tiro carregado de Buster se livra ali. Ah, eu levei muita pancada, sem dúvida alguma, mas tudo bem. Ok. Eu já sei o que fazer nessa situação. Ok, não, deixa, deixa pra lá. Aquilo faz meia... Oh, quantidade de dano absurda. Mas, tipo, se você for rápido, tudo funciona. Ok. Sim, simplesmente destruir um é o suficiente. Absolutamente suficiente. Ok, ok. Acredito que isso... Ah, é impressão minha ou, às vezes, tipo, os tiros que ele dá ali não fazem tanto dano. Porque, sim, absolutamente essa é a impressão que eu tenho. As lutas aqui contra For Me Chills e Pandora são, possivelmente, as melhores do jogo inteiro, a propósito. São simplesmente de qualidade. Mas, é, eu estou dizendo, ah, você entrou no jogo agora. Porque você é forte o suficiente para me atrasar um pouco. Enquanto o Ayo fica realmente confusa, porque... Ah, tanto faz. Eu realmente não ligo pra história desse jogo. Ah, eu acho que alguma revelação ou sei lá o que aconteceu ali, mas eu não estou nem aí. Espera aí, se você atingir esse boneco, tipo, você não ganha alguma coisa, eventualmente. E eu acredito que é algo assim, mas... É, você percebeu ali que a Lurair está ali. É porque eu fiz vitória nível 4 contra ela. E isto é algo, sem dúvida alguma. Bom, certamente eu poderia explorar as coisas aqui, mas eu não estou interessado. Eu vou simplesmente salvar o jogo, porque isto é importante. Ok, missões! A gente pode salvar o povo. Ah, isso vai levar a gente pra qual área? Área I. Ok, dentro de um lugar. Espera aí, eu acho que recover the disk. Deixa eu ver. Ok, interceptado por um inimigo, transportando usando um túnel. Embaixo da área J. Ok, não é isso. Atacar escavadores também. Provavelmente não tem nada do que isso. Área K. Oh, eu acho. Espera aí. Não, área K é a pior do mundo. Protegeu o laboratório. Área L. Oh. É, eu absolutamente não vou fazer essa missão nesse episódio. Ah... Espera aí. Eu acho que é Save the People. A missão que eu quero. Área I, etc, etc. Vamos tomar essa missão. Deixa eu ir no mapa. Aqui, rapidão. Deixa eu ver. Área I. Ahá! A partir da área E7, exatamente para onde eu quero ir. Porque... É óbvio que isso aqui é a coisa correta de se fazer. Simplesmente conseguir mais Model HX, sem dúvida alguma, é algo que interessa aqui. A propósito, potencialmente melhor música do jogo, eu devo mencionar aqui. Mas, ahm... Yeah. Eu... Não, não, não. Essa fase vai ficar... Ahm... Mais de acordo com o que eu espero depois. Ou isso... Ou eu estou simplesmente... Completamente confuso. E é, eu acho que eu estou simplesmente completamente confuso. Eu estou pensando em uma fase de ZX Advent. Eu absolutamente estou pensando em uma fase de ZX Advent. Porque eu sei quem você enfrenta nela. Então, deixa para lá. Sei lá. Simplesmente parece errado você ir em uma fase onde você ganha melhorias para o Model H. E, tipo, não é uma fase cheia de buracos, etc. Mas, tudo bem, de boa. Com rosa, se você chegar ali... Oh, essa fase aqui é um labirinto horrível, não é verdade? Que completamente é não intuitivo. Ahm... Sem dúvida alguma, é isso que parece. Mas, ok, então. Então, vamos simplesmente seguir por aqui. E eu acho que eu vou deixar a fase que leva a gente para a área L e para a área K para o próximo episódio. Porque, olha, são CBT de duas maneiras diferentes ali. Ok, então. Sem dúvida alguma, level design feito para o Model H aqui. Olha, isso aqui é legal. Isso aqui é realmente legal. E eu tenho quase certeza que eu vi algum tipo de estrutura parecida em Ori. Bom, eu tenho certeza absoluta que eu vi uma porção de level design parecida em The Messenger. Potencialmente pode ter sido consequência disso aqui, mas... Eu não sei. Pera aí. Ok, subchefe. Ei, olha, tipo subchefe de 0-4. Yeah, subchefe, na verdade. Eu vou simplesmente... Ahm, quer saber? Utilizar tiros carregados. Oh! Ok. Eu deveria ter reparado que isso era o que ia acontecer ali devido... Ah, isso, mas tudo bem. Ah, qual é? Ok, se precisarmos de fazer truques. Honestamente, isso aqui parece o tipo de subchefe que poderia ser um vírus de alguma Liberation Mission... Oh, droga. Tinha alguma Liberation Mission em Battle Network 5. Mas, é? Oh, a propósito, é uma quimera ali. Eu nem tinha reparado no rabo de cobra ali, mas é, definitivamente é um rabo de cobra. Uou, ok. Não estava preparado para aquilo, mas, felizmente, eu diziai por acidente da maneira correta. Mas, ah, yeah. O truquezinho de fazer o tiro carregar de espada e mudar de direção rapidamente, sem dúvida alguma, é um truquezinho que permanece funcionando muito bem. Ah, yeah, e vocês podem se perguntar sobre o que raios existem naquelas outras portas ali que eu ignorei. Pois é, eu também estou me perguntando isso. Quer saber? Honestamente, a maioria das portas alternativas aqui são coisas que só realmente aparecem em missões. E, como eu não quero fazer missões, eu não deveria explorar tais coisas. E, ah, life up! Uou, 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 uou! Muita calma nessa hora. Eu, sinceramente, havia... Ah, ok. Eu sei como isso aqui funciona. Como vocês podem ver, isso aqui está no chão, mas se eu... Oh. Ok. Isso aqui só realmente apoia, sério? E, ah, eu não consigo ativar isso agora. Eu tenho que voltar nessa fase depois que eu derrotar esse chefe. Aí o jogo vai deixar eu pegar aquele life up, o que é um pouquinho frustrante, mas não há muito que eu possa fazer sobre isso. Mas... Ah, não. Legal que isso força você a refazer metade dessa fase obrigatoriamente. Não importa o que você queira fazer. Simplesmente, belo design. Se colocar aquilo no caminho principal... Nem para ser no caminho aleatório. Aleatório? O quê? Se fosse no caminho alternativo, isso seria uma decisão de design... Ah, quer saber? Eu estou realmente perto... Aqui do chefe, então não deveria reclamar tanto. O propósito... Tem uma porta ali. Qual é daquela porta? Boa pergunta. Mas é... Hum... Tem uma porta ali. Ah, qual é? Espera aí. Se eu for inteligente... Gente, eu consigo! Oh... Yeah! Sucesso! O que eu ganho com isso? Não tenho a menor ideia, mas... Ei, porta! Vamos... Seguir em frente por tal porta. Olha o qual é. Meu, eu poderia estar tratando isso aqui de 10 maneiras diferentes... Que seria inteligente. Ok. A hitbox disso aqui é meio que absurda. Mas tudo bem. Legal que dá pra você perceber a partir de onde os inimigos vão atacar. É um bom detalhe que eu só percebi depois de ter acabado com aquele inimigo. Mas tudo bem. E é, simplesmente dá uma rodadinha e... Será que isso aqui é tipo um caminho alternativo inteiro? Eu tô começando a pensar que eu tô indo ao contrário de uma maneira vergonhosa. Ao invés de simplesmente... Oh, o que é isso? Isto é vergonha? Yeah! Eu vou deixar isto plenamente ignorado aqui. Peraí, eu vou continuar com o modo 8x, porque isso é simplesmente algo inteligente se fazer no momento. Ahm... Yeah, ok. Qual é esse chefe mesmo? Ah, yeah. É esse aqui. Ah... Oh! Você tem que andar um pouquinho antes de você realmente ser atacado, mas... Okata, eu vou continuar com o modo 8x. Que eu acho que é uma rodadinha. Ahm... Deixa eu ver. Pausa. Peraí. Pausa. Ok, a cabeça é vulnerável. Ahm... Eu certamente poderia... Ahm... O modo LX absolutamente não é uma boa ideia de utilizar aqui. Porque isso vai simplesmente atingir a cabeça dela. Isso não é bom. Porque é... Vulnerável na cabeça, acredito que... Significa também que... Ela é mais fácil de evitar atingir ela na cabeça. Oh, ok. Não. Ahm... Absolutamente estava despreparado para tudo ali, mas... Tá ok. Ah, yeah. Não, não. Eu vou simplesmente ser covarde e somente te atacar quando você quiser isso. Caso contrário, isso eu posso te atingir acidentalmente. E é, eu não quero te atingir acidentalmente. Ahm... E é, eu vou simplesmente utilizar um dos sub-danks. Será que eu vou conseguir... Oh, yeah. Não. Eu queria dizer... Ah, mas eu não disse aí. Ahm... Meu, dizer daquilo é complicado. Eu simplesmente não confio na hitbox do... Ok. Talvez eu... Deveria. Ok. Dá para confiar... Ahm... Dentro dessas situações... Ahm... No... No tiro carregado no chão. Bom saber. Muito bom saber. Oh, qual é? Sério? Simplesmente chegando ali na minha posição. Ok. Tudo... Ahm... Meu, esse ataque... Funciona bem rápido ali. Oh, não. Qual é? Com esse ataque de novo. Enquanto você fica completamente imune. Porque é sacanagem. Ok. E é, cá em cima de mim. Eu acho que isso é tipo... Algo fixo. Uou! Ok. Simplesmente... Hum... Ok. Eu sei como lidar com aquilo. Esse ataque absolutamente seria... Uma SQL. A propósito, se... Isso foi estúpido. Se isso aqui fosse... Série Zero. Mas tudo bem. Eee! Vitória nível 4 fácil. Obrigado, jogo. Por ter colocado o Live Metal num lugar conveniente de se acertar. Tipo, isso... Ahn... É Kino. Mas é, os Live Metal foram divididos em dois. E você só consegue todas as habilidades depois de etc, etc. Ahn... E é, a propósito. Eu acredito que eu já posso... Oh yeah! Salve as pessoas. Vamos, de fato, salvar as pessoas. Peraí. Oh, eu tenho que apertar pra cima aqui. Oh! Oh não! Simplesmente apertar aquilo ali. Ok. Tudo bem. Tanto faz. E é, o que eu ia dizer é que eu sou capaz de enfrentar os chefes novamente para conseguir vitória nível 4. E eu provavelmente vou fazer isso em off. Porque, caso contrário, isso seria, sei lá, simplesmente irritante. Estranho que você não recupere a energia de Live Metal ali, mas... Yeah, agora eu tenho energia suficiente pra fazer bastante Overdrive aqui. O que vai ajudar contra alguns chefes, etc. Mas... Yeah, agora que eu tenho o modo 8x completo, eu vou pegar aquele Live Metal. Porque eu entendo o que está ocorrendo aqui. Yeah! Aquilo absolutamente é um caminho de retorno. Porque, sério, a partir daqui... Yeah, não muito que eu posso fazer aqui. Portanto, eu tenho que voltar... A partir daqui. Ou utilizar um teleporte, mas... Ok, vamos voltar a partir daqui. E... É isso. Quer saber? Provavelmente seria mais inteligente utilizar o modo PH naquela área. Mas vamos ver. PH? O quê? Ah, sim! O modelo PH! Ele é perito em... Saber se algo é ácido ou base. Realmente... A forma mais útil desse jogo. Ah, não. Obviamente o correto a se fazer aqui é simplesmente... Iiii! Ah, yeah! Simplesmente... Iiii! Meu, aí o... Vai... Ela é lançada mais longe do que o vento, não é verdade? Eu acho que eu vi isso sendo... Ha! O que tem ali em cima? Ok. Evidentemente, algo que não vale a pena. Mas tudo bem. Ah, o ter morrido ali foi vergonhoso. Eu vou simplesmente ignorar. Yeah? Absolutamente... Eu imaginei. Ei, olha, tem esse dragão. Quer saber? Hora de spamear ataques aqui. Tô nem aí, simplesmente... Oh! Quando você é atingido, você perde o Overdrive. Isso é inconveniente. E também força você a jogar melhor. Mas... E acredito que... Oh, ele é temporário, por falar a verdade. Ou não, foi que eu fui atingido ali, mas... Yeah! Overdrive é bom! Certamente. Deixa as coisas bem melhores, mas... É, também meio que te incentiva a jogar feito um lunático. Qual? É... Ok. Model PX está na hora, porque... Yeah, tá vendo a tela ali de baixo? A tela ali de baixo informa como jogar. E você pode, inclusive, clicar aqui... Qual é o botão que clica? Qual é o botão que clica? Uh! Yeah. Hum... Tipo... Evidentemente, utilizar o mouse não funciona, então... Qual é o botão que clica? Tem um botão que clica, evidentemente. Mas eu não sei qual. Oh, yeah. Ok. Pelo menos agora eu sei o que existe ali. E agora se foi. Hum... Eu vou ter que saber o que fazer ali. Como exatamente os controles funcionam dentro desse layout. Mas tudo bem. Olha, quer saber? Uma coisa ruim que esse jogo tem é que, tipo, você só pode utilizar os tiros carregados utilizando barra e... E é, isso é realmente idiota. Isso é realmente idiota, limitar os seus tiros carregados dessa maneira. Especialmente, considerando que o Model ZX tem simplesmente tiros completamente de graça. Então... Ah... E é... O conceito da energia de Live Metal não é o melhor do mundo. Isso fez eu basicamente voltar pela fase inteira. Sim, isso fez, porque eu estou reconhecendo onde eu estou. Ah... Realmente, algo brilhante. Mas, ah... E a impressão minha, ou... Esse lugar estava numa situação inativa antes. Eu não tenho certeza. Ok, então. Hora de passar por aqui. Novamente. Realmente, ali parece ser um lugar bem mais assustador do que realmente é. Mas, é, felizmente é menos assustador do que realmente é. Ok, esse lugar aqui tem simplesmente dois caminhos. Tem o caminho ruim, do modo... Sério. Ok. Eu vou simplesmente utilizar a Sub-Tank. Eu não estou nem aí. E eu absolutamente vou utilizar o Model ZX aqui. Se você ficar no lugar conveniente. Obrigado. Ok. Não deixe ele te atacar. Oh, quer saber? Oh, yeah. Moveset. Conveniente para o que eu estou fazendo. Ok. Agora eu caio fora. E... Mais um pouquinho disso. E... Ok. Bom. Isso fez menos dano. Mas eu ainda tenho o Model X. Ok. Só uma pancada com o Overdrive no Model X ali foi o suficiente. Ok. Tudo bem. Muito bom. Eu acho que a arma aqui do Model X precisava... Espera aí. Eu preciso... E é. Isso aqui é meio que a situação perfeita para o Weapon Tank. Ao qual eu tinha acesso e alguém nos comentários me disse exatamente onde eu encontraria o Weapon Tank. Mas... Ok. Eu recuperei um pouquinho ali de energia de life metal. Ah, yeah. Energia de life metal. É o que eu preciso nesse momento. Eu poderia ter cortado aquilo, mas... Paciência. Ok. Model X. Está na hora de... Eu preciso segurar para cima. Não me lembro, mas é. Isso. O que é necessário aqui. Au. Agora isso é lançado aqui para cima. Então eu utilizo esse mesmo ataque uma segunda vez. E agora... É tranquilo. Pegar esse life metal. Ok. Estranho que o jogo não te deixa se transformar enquanto aquele texto está na tela. E é decisão realmente bizarra, Mega Man ZX. Mais uma de muitas decisões realmente bizarras. Ok. Estamos aqui de volta. Você pode simplesmente dar um salto ali sem medo. Ainda bem. Peraí. Estou curioso sobre esse lugar. Ah! Você pode simplesmente quebrar aquele cano. Eu vou cair fora daqui. Este não é um lugar de honra. Não há nada de bom neste lugar. Nem um feito louvável foi realizado ali. Eu vou fugir. Ok. Yeah. Vamos ver a missão que a gente vai fazer. Eu acho que deve ser simplesmente missão de modo Alexa aqui. Recupera o disco. Ok. É, yeah, 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 yeah. Área Jota. Ok. Túnel embaixo do mar. Hum. Definitivamente em momento... Hum. É o que eu quero dizer sobre isso. Ah. Eu acredito que eu não cheguei a ver a área Jota aqui. Em momento algum. É, tipo a área H. Oh, você não pode se teleportar para o fim da área H. Ok, porque a área L está ali e é o motivo de eu caifar. Ok. Área F5. Acredito que é a área na qual eu tenho que me teleportar ali. Eu acho que eu simplesmente não acessei o lugar aqui. Mas... Yeah. A porta está por aqui, correto? Yeah. Isso aqui é o lago. É exatamente onde a gente deve estar. Hora de utilizar o modo Alexa aqui. Yeah, honestamente, aqui parece exatamente ser o lugar onde... Oh, yeah. Isso é o negócio que te dá itens. E provavelmente permite que você veja no escuro também, de certa maneira, mas eu não tentei. E honestamente, não estou tão tentei. Oh, isso é comédia. O que acabou de acontecer ali. Peraí, peraí, peraí. Peraí, videogame. Deixa eu cair fora aqui. Será que é no começo da área? Porque, yeah, Mega Man ZX é um jogo bizarro. Então, pode ser que eu tenha que me teleportar para o início da área. Por que você é assim, Mega Man ZX? Por que você é assim? Eu não sei mais. Ok, vamos fazer essa área ao contrário. Porque, afinal, é a melhor chance que eu tenho, eu acho. Yeah. O dia, Ibraria, cara. Eu podia. Absolutamente. É uma opção que existe para mim. Uma opção ruim, que todo mundo sabe que é uma opção ruim. De certa maneira, alguém pode considerar a opção óbvia. Mas, yeah, não. Meu, seria ótimo se você pudesse, tipo, entender o mapa de uma maneira mais lógica. Aqui, tipo, aquele mapa de item searching, tipo, clicar aqui e você poder ver o que tem dentro de cada uma das áreas. Simplesmente seria a coisa mais maravilhosa. Seria, seria lindo. Tão lindo que o jogo não deixa existir. Yeah. Tá aí um mod potencialmente fantástico. Simplesmente te mostrar. Meu, DPS daquilo é tão lixo. Tipo, qual é? Qual o... Ok, vamos com cuidado. Ó, eu acho que eu já... Não tem nada aqui. Bizarro, mas... Tá bom, né? Ahm... É aquilo que eu ia dizer. Yeah. Potencial para mod. Fazer um mapa bom, estilo, tipo, mapa de Metroidvania para isso aqui. Tipo, simplesmente pegar esse mapa da tela de baixo, tornar ele grande, acessível, quando você pode pausar e etc. Isso simplesmente parece uma maravilha. Mas é ok. Quem é? Só posso carregar pela metade isso. Felizmente, você pode carregar o ataque do modo F aqui, mesmo se você não tiver energia de Live Metal, o que eu acho que não é verdade do equivalente. Ok, quer saber? Eu ia pensar em algumas coisas, mas deixa eu ignorar. Ok, ali eu preciso de utilizar um tiro carregado do modo Alex, se eu quiser ir pra lá. E será que eu quero? Boa pergunta. Será que isso tem alguma coisa a ver com alguma função? Boa pergunta. Atacando esses blocos... Eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo, na real. Ou será que... Oh... E é, eu tô perdido. E eu simplesmente dei uma volta completamente emprestável, na verdade. Ok, eu poderia ter simplesmente utilizado isso aqui como um atalho, o que é bom de saber, mas... Ah, e agora é hora de fazer o bom e velho truque... Cai fora. Oh, e eu não tenho... Dois ataques aqui. Bom e velho truque do Mega Man X3. Oh! Ok. Aham. Isso... Parece desagrad... Sai daqui, peixe. Parece desagradável. Ok. Sai daqui, peixe. Pera aí. Uou! Uou! Ok. Honestamente esqueci que você podia simplesmente atacar pra remar. Ok. Simplesmente é questão de remar aqui. Dá pra... Ok. Você tem que remar na direção que você quer ir. Ok. Eeey! Life Up! Valeu a pena a expedição aqui. E é, eu acho que isso... São todos os Life Ups que eu poderia ter aqui. Então... Legal. Definitivamente fantástico. Oh, yeah. Eu tinha esquecido. Do modo HX inútil nesse lugar. Ah... Yeah, é... Hmm... Yeah, eu pensei que seria fácil encontrar todas as áreas ali, porque eu me lembrava de... Dois Elas ficaram perto do fim das outras áreas. Evidentemente, isso é incorreto, como vocês podem perceber. E isso é absolutamente algo que me deixa triste demais. Ok, tudo bem. Ah... Tem alguma coisa ali em cima que preste? Provavelmente não. Quero saber, eu tô simplesmente fazendo essa fase inteira ao contrário nesse ponto. Então, tudo bem. Se eu pelo menos me lembrasse de... Qual cartão eu obtive no fim dessa fase. Isso teria dado uma agilizada, mas tudo bem. Fazer bem. Modo Hax. Bem razoável. Apesar de tudo que eu disse ali. Ok. Oh, isso é área B3. Mas... Ah, ok. Nós estamos na área B3, que leva a gente pra lá e etc. Tipo, o jogo, obviamente, deu um espaço danado aqui, indicando que a área F5 leva a gente pra outro lugar, mas... Ah... Tipo, era L que fica ali, não é? Então, cadê? Cadê a área J? Cadê a área J? Tipo, olha aí a área G. A área G não leva você pra lugar nenhum. Então, em algum desses espaços aqui, deve estar perto da área... Esperar, era C... E aí, eu já explorei tudo aqui. Ah... E aí, lembra que eu tinha dito sobre o... O mapa ser um tremendo de um lixo? E aí, ele permanece sendo um tremendo de um lixo aqui. Um lixo do mapa, sem dúvida alguma. Oh, eu fiz vitória nível 4 contra... Ah, peraí. Eu fiz um... Eu estou confuso sobre a situação dos meus life metals aqui, mas, quer saber? Tudo bem. Importante é... Peraí. Isso aqui leva a gente pra onde? Quer saber? Se é amarelo, provavelmente não é importante. A área B4, obviamente, ali não dá espaço pra gente ir em lugar nenhum. Mas, quer saber? Eu estou perto da área C e isso é bom, porque, pelo menos, isso permite que eu libere um atalho aqui perto da cidade e... E é, eu tô perto de onde eu quero estar. Peraí, eu tenho que ver o mapa. Sim, porque tá vendo ali C1 e é isso que eu quero... Peraí. Área D1 pra área C2. Ok, é isso. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Peraí, eu tô... Confuso agora, sobretudo. E é, aquilo leva a gente pra área C1, mas vamos... Vamos pra área D. Vamos pra área D. Porque isso leva a gente pra lá. Tô nem aí pras pancadas. Eu vou simplesmente ir aqui. Chegar até o fim. Ou, talvez, através da área D eu vá pra onde eu quero ir, mas eu vagamente me lembro que, tipo, área D te leva pra área O. Se você permanecer seguindo pra direita, e ali onde tem o fim do jogo, mas... Eu não tenho certeza absoluta. Ok, agora simplesmente... Volto pra cá, não é? Yeah! Continuando, indo pra esquerda, leva a gente pra área C2. Simplesmente um pequeno caminhozinho que te leva pra cá, mas, aparentemente, deixa eu simplesmente ir para a fonte. Yeah, yeah, fonte. Aqui, yeah, congelar isso aqui não é, tipo, a parte importante... Ah, eu quero saber. É mais simples fazer isso com uma doite X. Tornando isso tudo redundante. Ah, yeah, o que eu deveria ter feito era, simplesmente, apertar pra cima, aqui. Ok, eu desliguei a fonte. E isso revela um novo caminho para a gente. Porque, sim, honestamente, não era só eu utilizar o modo... Pra ir pra cá. Pois é, definitivamente. Eee, progresso real aconteceu aqui, apesar de tudo. É, eu coletei um monte de life ups, então, progresso real aconteceu aqui, mas... Ah, yeah, eu acho que eu explorei... A área ali o suficiente. E, yeah, isso me deixa confuso. Isso aqui leva a gente pra área E. Por que eu tô aqui em cima? Boa pergunta. Por que, de fato, eu estou aqui em cima? Ah, yeah, eu já vi... Que área... Ah, eu esqueci que, tipo, o jogo não simplesmente deixa você ver o mapa ali. Só uma lista de áreas, porque... Inteligência. Ok. É, você pode se teleportar pra F5, mas nada pode ser feito ali. A partir da área B3... Parece que tem espaço. Ok, área D3, level C pra área G. Ah... Eu vou olhar o mapa... Ok, eu estava completamente correto sobre isso aqui ser algo meio psico. É a partir da área A1... Que você acessa a área A4... E permite que você vá pra outros lugares. Porque... É claro que é... Como exatamente? Boa pergunta. Uma pergunta... Cheia de astúcia e sabedoria. A qual eu não tenho aqui, mas... De boa. Vamos simplesmente ir pra cá. Eu acho que eu cheguei a ver a área A4 em algum momento. Eu acabei deixando ela de lado, porque eu carreguei um save e perdi algumas coisas. Eu não tenho certeza real sobre isso. Ok, evidentemente, aquela área não é onde eu quero estar. Eu estou na área A1. Ok. Eu estou onde eu quero estar. Não, mas sério. Como exatamente isso te leva pra uma área A4 aqui? Porque, tipo, eu já cheguei aí pro começo aqui de tudo e não encontrei nada, não é? Ou eu estou sendo ruim? Ou eu olhei errado? Oh, ali! É ali! Como é que eu chego ali exatamente? Boa pergunta. Tem uma porta aqui. Que leva a gente para cavernas. Ok. A área A4. Isso leva a gente à frente. Meu... Ok. Tudo bem. Ahn... Eu não vou me agachar ali. Tipo, tudo ali está gritando caminho de retorno. Mas... Eu não perco nada com isso, né? Yeah. Só um pouco de paciência. Tipo, é... Olha, a situação inteira de se transformar em humano poderia, com tanta facilidade, ser simplesmente eliminado do jogo que é incrível. Então, a gente chega aqui na área Jovem. Ok. Legal. Pog. Ahn... Eu quero ver se tem algum servidor aqui. Porque, yeah. Isso é importante. Isso é importante. A gente nunca pode descartar a possibilidade de um game over aqui. A possibilidade de um game over sempre é uma assombração aqui que deve ser considerada. Isso realmente parece o tipo de lugar que teria um servidor ali. Então, yeah, ok. Vamos lá. Área M! Ok. Peraí. Oh, ainda não posso acessar a área M. Eu preciso derrotar mais inimigos ali. Ou isso, ou... Não, essa é a porta que o Serpent estava tentando abrir ali. Na verdade, ele precisa obter as outras senhas, etc, etc. Deixando claro que ele vai dar uma surra na gente de novo e pegar as senhas. Porque é claro que sim. Ahn? Ahn? Não temos nenhum lugar conveniente pra ir pra cá. Design Imaculado de Inti Creates. Ok. Ei, área Jota! Fase! Talvez eu encontre alguma coisa ali. Eu acredito que eu não vou encontrar, mas tudo bem. Eu proposto, tipo... Fica olhando pra tela aqui pra não... Não. Aquele ataque ali de... Giro Jedi é ruim! Mas tem um save aqui. Um save que não te teleporta. O que, novamente, é uma decisão absolutamente psíquico. Mas, ei, pelo menos o jogo deixou a gente salvar. O que já é... Algo tremendo aqui. Só inimigos realmente fracos são vulneráveis aqui. Ahn? E é... Sinceramente, não me lembro muito sobre... Oh! Life Up! Eu pensei que eu já tivesse obtido todos os Life Ups. Oh, yeah! Eu não tinha conseguido vitória nível 4 com aquilo. E por isso que... Viram? Ainda tem um pouquinho de barra que eu poderia ter obtido ali. Os meus cálculos estavam errados. Aquilo é um Life Up tão casual de se obter a propósito. Eu acho que... Os designers simplesmente estavam sem tempo ali. Ahn... Yeah, falando em... Sério. Falando em sem tempo... É porque muito tempo foi desperdiçado. Em coisas como fazer missões, eu imagino. E falar com NPCs e escrever diálogo e etc. E... Yeah, realmente isso poderia ter sido recursos mais... Melhores colocados no gameplay, mas tudo bem. Ahn... Yeah, se posicionar aqui... Ok. Quer saber? É mais fácil do que pode parecer. Apesar da sensibilidade de tudo ali. Ahn... Você não vai se tornar um subchefe? Ahn... Talvez mais tarde na fase. Oh! Não, não, não. Ok. Eu acho que eu tô pensando num subchefe de ZX Advent. Porque, tipo... Acredito que... A última fase daquele jogo... Ahn... Bom... Penúltima. A última fase... Antes da última fase... Oh, não, não. Eu estou completamente ganado, mas... Eu pensei que fosse nessa área. Ahn... Yeah... Isso aqui é um chefe que, tipo... Tem diversos tentáculos, etc. Ok. Que faz peixes aparecerem. Realmente legal. Então, mais peixes aparecem. Então, tentáculos aparecem que você só pode dar uma pancada nele. Ahn... Certamente não é... Um dos melhores chefe que eu já vi na minha vida. Ok. São duas rodadas de peixes. Então, isso. Ok. Ahn... Ahn... Eu fui atingido? Por quê? Oh... Ok. Não é exatamente isso. Ahn... Ok. Ahn... Eu vou simplesmente ficar com o sabre livre. Oh! Eu pensei que isso aqui seria uma luta bem mais longa do que realmente acabou sendo. Mas tudo bem. Ok. Mais coisas de modo Alexa. Honestamente, o que você faz com o modo Alexa mais... Tipo... Ficar passando precisamente por espinhos do que qualquer outra coisa. Mas por quê? Por que eu decidi fazer aquilo? Eu sabia que não valia a pena. Mas ainda assim eu pensei... Ah... Sim. Isto... É o que eu preciso fazer. Olha... Isso é simplesmente um atalho insignificante. Tipo... O jogo deixa... Aquilo claro ali. Tipo... Isso é um risco e recompensa absolutamente desequilibrado. E é... Evite lutar contra alguns inimigos simples. Arriscando. Perder uma vida. Absolutamente brilhante. Oh! O negócio ali indica onde você encontra... CDs também ali a propósito. O que é absolutamente enorme. A gente já está no chefe. Bizarro pra caramba. Mas tudo bem. Ah... Peraí. Não, não, não. É o modo... Ok. Eu acho que as turbinas... Que são fracas. Correto? Ah... Modo E-X. Oh, e absolutamente as turbinas são um ponto fraco. O que isso significa? E aí eu vou simplesmente utilizar o modo Z-X. Ok. Não me lembro basicamente nada sobre você. Oh. Ok. Tudo bem. Você simplesmente acaba com... Ok. Isso funcionou apesar de tudo. Ou não? Peraí. Eu não posso simplesmente... Ah, quer saber? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah. Tudo funcionando perfeitamente. Peraí, sério? Como raios você... Oh, os pinhos. Oh, não. Eu não tinha considerado isso, mas os pinhos absolutamente defendem ele. Ahn... Como é que exatamente você dizia disso bem? Boa pergunta, mas... Ahn, é legal que os ataques sendo utilizados aqui são alguns ataques que eu vou ganhar depois de derrotar esse chefe. Ahn... E são, tipo, metade dos ataques da Levarna. Ahn, algumas vitórias nível 4 são simplesmente... Ahn... Oh, você não pode ficar nos lados ali. Ahn, são simplesmente mais fáceis do que outras de uma maneira desequilibrada. Tipo, isso é um chefe que qualquer um chamaria de patético. Ok, cacete. Ah, bicho. Deixa eu simplesmente... Olha só a hitbox. Me confunde um pouquinho. Sabe o que seria hilário? Morrer aqui depois de tudo isso. Ahn... Ahn... Só confirmando... E é, eu acho que foi falta de testes. A situação de ter alguns chefes onde conseguir vitória nível 4 é completamente insano. Enquanto tem alguns lugares assim. Ok, eu encontrei um disco de dados. Yahoo! Me dê um save, um teleporte, por favor. Ahn... Lembra do que eu tinha dito sobre fases que não terminam depois do chefe? E é, aqui está uma dessas instâncias. Ou não? Yep! Absolutamente é uma dessas instâncias. Eu acho que não vai ter nenhum save. O jogo vai ser do jeito de forçar a gente a lidar com esse... Bip, 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 bip! Aqui. Ahn... E... É simplesmente isso. O que... Não é legal definitivamente. Mas... Tudo bem. Imagina estar aqui com pouca vida. Oh, eu acho que é por isso que eles fizeram o chefe ser tão fácil. Pensando que isso fosse equilibrar tempo, isso está me dando um ar de... Da FDUK The Marvin Missions aqui, de uma maneira altamente preocupante. E... Vagamente Airform Gym também. Oh, e a... Estão vendo? Estão vendo ali aquele retorno? Vocês estão vendo? Porque eu vou ter que dar uma volta ao mundo inteiro ali. Porque é claro que sim. Ok, eu vou ver se tem... Certamente tem algum Transerver por ali, não é? Ahn... A propósito da grande habilidade... Ah, qual é isso? Se a gente faz isso aí rápido. Isso não me interessa. Ok. Yeah. Não há realmente muita coisa interessante a se fazer aqui. A gente vai ter que lidar com... Bip, 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 constante ali. Novamente, as decisões bizarras de ZX permanecem bizarras. Mas... E, ok, não, não, não. Já que é onde tem o save conveniente, não é? Eu sinceramente não me lembro. Eu sinceramente não me lembro. E o jogo te dá lugares cheios de espinhos aqui Tipo, novamente, se você tiver zero vida, já imaginou conseguir um Game Over ali? Seria algo terrível Ah, deixa eu completar a missão Ok, obrigado Obrigado, videogame, por deixar eu ter completado a missão Ok, ataque alternativo Yeah, você pode usar o dragão da Leviathan O que absolutamente é algo legal Salvar o jogo e chega por hoje